Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quer dizer, são todos os cristãos que a vinda do Senhor não aconteceu na época deles. Eles viveram, morreram e dormiram no Senhor. Porque os que são de Cristo não morrem, os que são de Cristo dormem. Dormiram no Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, vou repetir, já li isso. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E após a regeneração, o Espírito de Deus, então, passa a habitar no Espírito do homem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, todos os que são cristãos, que nasceram do alto, têm o Espírito de Deus habitando nele. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Isso faz com que a sua lâmpada esteja acesa, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, então, não é dele. Graças a Deus, nós somos dele, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus entrou em nosso Espírito. Veja, aqui tem dois Espíritos. Um é o Espírito de Deus, outro é o Espírito do homem. Então, o Espírito de Deus, juntamente com o nosso Espírito, testifica que somos filhos de Deus, tá bom? Então, é muito importante hoje vivemos por meio do Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que querem andar na realidade do reino dos céus, devem viver guiados pelo Espírito de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, tá? Então, o Espírito de Deus deve guiar esse homem. Assim, não devemos mais viver pela carne. Versículo 13. Então, queridos irmãos, se nós queremos ser as cinco virgens prudentes, nós não devemos mais continuar vivendo pela nossa carne, segundo a nossa carne. Se você continuar vivendo segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se você, pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, né? A prática do corpo, certamente você vai viver, né? Espero que você esteja realmente entendendo essa parte. Isso é muito importante. Daí, a necessidade de manter o azeite na vasilha. Não apenas no Espírito, e também na alma, na vasilha. Temos que encher, né? Em colocar nossa mente, né? No Espírito. É isso que fala assim. Que os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Esse cogitar é pender. É como uma chave, né? Uma chave elétrica. Você pode ligar com... Fazer uma ligação de um polo, ou você fazer ligação de outro polo, né? O primeiro polo é o versículo 6. Porque se você inclinar essa chave para a carne, porque se o pendor da carne dá para a morte, Se você puxar essa chave para ligar no polo carne, você vai para a morte. Mas se você puxar a chave da sua mente para o Espírito, você vai receber vida e paz. Então, os cristãos têm uma escolha todos os dias. Se você coloca a sua mente, na sua mente é a chave. Se você coloca os seus pensamentos, coloca a sua mente na carne, você vai para a morte. Mas se você coloca a sua mente, seus pensamentos no Espírito, você vai ganhar vida e paz, tá? Por isso, o pendor da carne, quer dizer, inclinar a chave para a carne é inimizade contra Deus, pois não estará sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, tá? Então, é um alerta, tá? Se queremos ser essas virgens prudentes, vamos colocar a nossa chave da nossa mente no polo certo. E o polo certo é o Espírito. Não volte mais para colocar a sua mente no polo errado, que é a carne que você viveu a vida inteira, colocando, inclinando seus pensamentos no polo errado, que é a carne, tá bom? Então, essa é a nossa chave, é a nossa mente. Daí, então, a necessidade de nós mantermos o azeite na vasilha. Muito bem. Cinco virgens eram nécias ou insensatas, pois não levaram azeite nas suas vasilhas, ou seja, não tiveram o amor reverente pela palavra de Deus. Em Isaías 66, 3, além do Espírito contrito, do Espírito arrependido, né? Deus requer de nós um amor reverente à sua palavra, porque não adianta apenas manter uma condição humilde em nosso espírito e não temos suprimento, não temos abastecimento. E o Espírito de Deus vem pela palavra de Deus que nos abastece, que nos supre. E, por isso, nós precisamos amar com reverência a palavra de Deus, né? As cinco virgens eram prudentes porque levaram azeite nas vasilhas. São os que conhecem a visão de Zacarias 4, de como Deus faz as suas obras, a sua obra de edificação na terra. Não sei se você sabe, a figura apresentada em Zacarias 4, mostra, é uma figura da edificação da igreja. O suprimento, a edificação da igreja acontece pelo suprimento do azeite. Sem o azeite, não há edificação da igreja, não há suprimento. E o azeite vem das duas oliveiras, e as quais, por meio dos dois raminhos, vetem o azeite dourado, tá? E o azeite, queridos irmãos, é a palavra profética. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, tá? Então, aí, então, essa já é a vinda pública do Senhor, tá? Então, descerá dos céus, tá? Esse é o grito, esse grito é a última trombeta, tá? Por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, esse é o grito, a voz do arcanjo aqui é o grito, de Mateus 25, e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, na hora de Deus estabelecer o tribunal de Cristo para julgar os cristãos, tá? Os cristãos mortos, na vinda já pública do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E depois, nós, os vivos que ficarmos, os que ficarem até a grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? Esse comparecer nos ares com o Senhor, irmãos, é para o julgamento dos cristãos, que é o tribunal de Cristo, tá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será estabelecido nos ares, tá? E para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, Isto é, você tem chance de acumular azeite na vasilha, que é na sua alma, enquanto você viver no seu corpo. Porque o dia que você morrer, o dia que você dormir no Senhor, você não terá mais chance de adquirir mais azeite. Entendeu? Então tem que aproveitar hoje, tem que aproveitar, enquanto você está vivo no corpo, vamos viver pelo Espírito. Não mais vamos colocar a nossa mente voltada para o polo carne. Vamos colocar a nossa mente sempre no Espírito para ganhar vida e paz. E dessa forma, vamos acumulando azeite na nossa vasilha. Porque a hora que nós morremos, acabou a chance. Não tem mais como ser vencedores. Mas também você não irá para a perdição eterna. Você é salvo e salvo para sempre. Vou explicar daqui a pouco. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néssias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porque as néssias não prepararam azeite nas vasilhas. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Quer dizer, depois que você já morreu no corpo, não tem mais chance de você adquirir azeite na vasilha. E onde você vai conseguir azeite é somente durante mil anos. Você estará fora da manifestação no reino dos céus. Você estará fora da glória de Deus no choro e ranger de dentes. Ali você poderá adquirir porque depois que termina a era do reino, na era da nova Jerusalém, novo céu, nova terra, você poderá novamente participar para todos sempre, como a igreja, como a esposa de Cristo, se unindo a Cristo. Mas você perderá o reino milenar. Então, por isso que vale a pena preparar hoje o azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas e entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque vocês não sabeis o dia nem a hora. Então, irmãos, vamos preparar o azeite hoje. Hoje, quando chegar o noivo, precisamos estar apercebidos para entrar para as bodas.